Carlos Serra é pescador há mais de 20 anos. Natural de Mouriscas, Conselho de Abrantes, apanhou uma carpa, entre outros peixes, na barragem de Cedilho. No Mercado Municipal de Santarém, Carlos Serra e Rosita ensinaram a desmanchar uma carpa e a cortar outros peixes que serviram para o almoço de sexta-feira, 22 de abril, confeccionado pelos chefes Rodrigo Castelo, João Rodrigues e Diego Galegos. Esta iniciativa fez parte do evento internacional Chefs Otejo, organizado pela Câmara de Santarém entre os dias 21 e 23 de abril. Chefs Otejo é mais uma iniciativa que está enquadrada num programa vasto de iniciativas e eventos que visam valorizar este importante património que é a gastronomia. Nós apresentámos há muito pouco tempo na Bolsa de Ferijão Lisboa que podemos valorizar o Rio Tejo, que é também um foco do Executivo Camarário em diversas vertentes, neste caso em concreto da gastronomia e no fundo podemos mostrar a todos que o Rio Tejo nos pode dar muito à nossa restauração, que neste momento vive um momento de força e de garra, portanto nós sabemos que hoje grande parte da visitação que existe no nosso concelho vem através da restauração. Sabemos pelos restauradores que ao fim de semana, por exemplo, uma porcentagem considerável das pessoas que vêm até Santarém vêm porque sabem que em Santarém há bons restaurantes e queremos incentivar também os restaurantes do nosso concelho que possam utilizar o produto do Rio Tejo, contribuindo dessa forma também para a sustentabilidade do mesmo. para a sustentabilidade do Rio Tejo para a sustentabilidade do Rio Tejo em Davhã do Rio Tejo não é em torno de wiseagramas